Se fosse fácil, não teria esse gostinho. Marcela fez um recorde brasileiro, foi 362, se não me engano. E aí esse ano já superei ele de novo, que é o meu recorde. Faltou pouco para os 402. Quem me conhece sabe que é um sonho muito grande. É isso aí galera, tem de tudo para sair e ser nossa recordista mundial aí, olha o visual. Olá Marcelinha! Marcelinha! Você consegue ficar com a perna para frente não Marcelinha? Essa posição atrapalha muito a aerodinâmica da Celeste. Falando em 10 horas, você perde fácil em uns 10 km. Vou tentar. Isso aí! Meio dia, não estou... Não estou tentando mais certo. Vamos tentar mais de meio. A gente está bem na proa aqui, manter o oeste, vai. É isso aí, exatamente em cima de boa viagem, viu Rafa? Vamos sucer, vamos tentar mais de meio ali. É direita de boa viagem. Deus, amor, que rato. Eu sou um amor que rato. Estamos a 20km do recorde mundial declarado feminino. Cara, aqui nós estamos exatamente na parte do recorde dela. Ela está um pouco para trás, então quase chegando. 8.9km do recorde. Hoje deve ter festa. A Marcelinha vai bater recorde e a gente vai comemorar por 3 dias. Vai ser muito bom. 500m para bater o recorde mundial declarado. Azul! Azul! Que daora! É nosso garota! Puta que daora! Uhul! Um desafio também, engolir a emoção e falar, não, nada aconteceu, esquece isso e ainda falta ainda. Fica tranquila, levanta a mão e para de olhar para o instrumento agora. Olha aqui para a minha vela, fica olhando para cima. Acabou de bater a roupa de mundial declarado e agora a gente está tentando parar aqui uns 403. Eu acho que vai dar. Eles já estavam até comemorando assim, né? Falei, não, não cara, ainda falta 3km, sabe? 401.5km. Cara, eu não consigo respirar. 405km! É recorde! É recorde, porra! Foi, na verdade, maior do que eu imaginava, assim, sabe? É... Eu não me contigo, assim. Eu ria e chorava ao mesmo tempo. Chorava de felicidade, sabe? Caralho! Uhuuu! Não acreditava, vendo aquele pôr do sol, que foi o pôr do sol mais lindo da minha vida. Com dois amigões, né? Com dois ídolos meus. Recordista Mundial! Bem-vinda! Olha eles ali, ó! Olha eles ali! Ai, que animal, estamos embaixo dele É um sonho realizado da melhor maneira possível Cara, obrigado Sem vocês eu nunca conseguiria, sério Muito, muito obrigada, vocês realizaram um sonho meu Recordista Mundial Recordista Mundial Hein? Record mundial? Não cara, é para se emocionar mesmo, é isso que é legal Sério Vai Dá um abraço Parabéns Parabéns É para se emocionar mesmo Recordista Mundial Parabéns 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 Animal Animal No pouso a Nani chego pra mim se falou Você tá em noção? Você é a mulher que mais voou no mundo Foi demais, foi um sonho da vida e eu quero mais. Foi no dia mais difícil. Foi no dia em que a condição não estava boa. Então a gente ficou pensando nisso. Se a gente conseguiu fazer isso num dia ruim, imagina no dia bom. Então a espera pelo dia bom continua e quem sabe vem os 500. E aí